No programa de hoje, vamos conversar com Ranieri Pimenta, diretor regional do SENAC Rio Grande do Norte. E com ele vamos falar sobre um tema muito importante, que é qualificação profissional, discutindo um pouco sobre de que maneira o SENAC pode ser um seu parceiro nessa área tão importante para quem já está ou quer entrar no mercado de trabalho. Seja bem-vindo, Ranieri Pimenta, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson, tudo bem? Satisfação estar com você mais uma vez. Um abraço a todos que estão nos assistindo pelas diversas redes sociais, pela Bande e também no Nordeste e no Sudeste do Brasil. É um prazer tê-lo conosco, Ranieri. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe conosco, na sua visão, você que está à frente do treinamento de tanta gente, em tantas áreas diferentes. Qual é, por mais que a gente saiba que é necessário, é fundamental, mas no seu entendimento, qual é a importância da qualificação permanente, tanto para quem já está no mercado de trabalho, como também para aqueles que não estão, mas desejam se colocar? Eu vou começar por aqueles que já estão no mercado de trabalho, porque diz o filósofo que o mesmo homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo. Então, o mundo muda muito, muda muito rapidamente. A gente tem algumas ferramentas de inteligência artificial que têm, por exemplo, se popularizado, têm visto o chat GPT, por exemplo, agora que tem sido uma ferramenta que tem trazido um diferencial, por exemplo, para a sua área de jornalismo, algumas provocações para o turismo. Ontem eu vi um papo de uma pessoa com a inteligência artificial do chat GPT, ele montando um plano de viagem para Londres. Então, quem já está no mercado de trabalho tem que estar sempre correndo em busca de estar à frente para se diferenciar. E quem ainda não está no mercado de trabalho, de fato, tem que ter isso de uma forma muito clara. Eu sei que o brasileiro acaba tendo por hábito acreditar que o otimismo vai dar certo, a gente vai conseguir alguma coisa boa, mas a gente precisa fazer a nossa parte para se diferenciar, para conseguir os melhores empregos e as melhores oportunidades. Acho que a educação profissional, que é o papel do Senac, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, o Senac trabalha para educar para o trabalho, ele cumpre um papel muito importante. O Senac faz parte do chamado Sistema S, que o Senac trabalha com comércio, serviço e turismo, a equipe pessoal do Senai, por exemplo, trabalha com indústria. Então, a gente tem um papel, uma parte da folha de pagamento das grandes e médias empresas vem, as empresas bancam isso aí, para que as pessoas possam se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Então, acho que a gente tem que aproveitar, tem mais é que aproveitar. Sem dúvida. O Ranieri, e para que nós possamos conhecer as diversas áreas, são muitas, não vai dar para falar de todas aqui no programa, mas eu gostaria que você falasse das principais áreas de atuação que têm espaço para a qualificação profissional, para as pessoas que nos acompanham nesse momento, e, em especial, as que são novas, aquelas inovações dentro do próprio Senac, em termos de oportunidades de qualificação. Eu acho que tem, para esse público que a gente fala, tem três grandes áreas que são muito importantes, principalmente o pessoal que está no Nordeste do Brasil, ou no turismo, é um elemento muito forte. Então, esses cursos na área do turismo, que vem crescido muito, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente começa a receber empresas, Robson, de Portugal, que eu digo receber literalmente, os empresários têm vindo ao Rio Grande do Norte. Posso terminar? Sim. Os empresários têm vindo ao Rio Grande do Norte, por exemplo, ano passado a gente recebeu um hotel lá de Portugal, buscar profissionais brasileiros para trabalhar lá, mandamos 19 pessoas, agora estamos mandando mais 20 para um outro resort. Então, o velho mundo, digamos assim, o velho continente, tem buscado aqui no Brasil oportunidades, profissionais capacitados para poder atuar lá. Então, acho que é uma oportunidade para quem está no Nordeste do Brasil. É uma outra área que é muito significativa, você sabe que aqui, em especial no Rio Grande do Norte, é, de fato, uma referência, que é a área de idiomas, o mundo realmente está cada vez mais conectado. A gente fala português, que é uma língua que não é muito falada pelo mundo afora, então, buscar novos idiomas, como espanhol, como inglês, é uma forma de poder, às vezes até de casa. É, inclusive, os cursos de idioma no Senac são uma referência, principalmente de inglês e também de espanhol, são referências, inclusive, com conceitos melhores do que muitas escolas particulares tradicionais no estado do Rio Grande do Norte. É verdade. A gente tem por obrigação de trabalhar com a vanguarda, ou seja, para que a gente possa provocar, dentro daquilo que a gente faz, as áreas já poderem atuar da forma mais eficiente. Enquanto escola de idiomas, a gente tenta isso. A gente tem aqui, você sabe que temos um hotel escola, um hotel inteiro, onde os alunos, eles não vão para o laboratório, eles vão para a vida real para poder praticar isso. Talvez seja isso que tem feito até Portugal, buscar vagas aqui. Idioma, como eu estava falando, é uma forma de você ingressar no mercado de trabalho também, de se diferenciar de uma forma muito significativa no mercado de trabalho e de você poder ampliar suas possibilidades. A gente tem aí o trabalho remoto hoje, então, por que você tem que trabalhar necessariamente só onde você está? Hoje eu estou aqui em Natal, você é daqui também, mas está em Brasília. Em Brasília, ou seja... Dá uma mobilidade danada. Exatamente. Então, a gente tem que ter isso também no nosso radar de uma forma muito forte. Idiomas é uma forma de poder se colocar nisso aí. E uma terceira área, Robson, que o Brasil tem exportado, inclusive, e é uma coisa muito importante, também casa com idiomas, que é a área de tecnologia da informação. A gente tem aqui no Nordeste do Brasil, em Pernambuco, o Porto Digital, que é quase o Silicon Valley aqui do Brasil. Quantidade de empresas da área de tecnologia... Porque é lá no Recife Antigo, não é? Exatamente, no Recife Antigo. Os meus colegas lá do Senac, Pernambuco, têm uma atuação muito forte lá. A gente tem que falar, inclusive, esses dias lá, conversando com as empresas. E a busca por profissionais é muito grande. Para trabalhar não só para o Brasil, mas para fora também do Brasil. E só para dar a estatística, que eu gosto de número, apenas cinco de cada sete vagas na área de tecnologia da informação são preenchidas. Então, continua tendo muito espaço para isso. Sem dúvida. E eu gostaria que você pudesse nos trazer informação, até de entrarmos em outras áreas também de oportunidades de qualificação profissional, no Senac, do Rio Grande do Norte. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho em relação às escolas técnicas. O que é que nós temos de inovação nessa área a partir do nosso Senac Rio Grande do Norte? Ah, essa é uma área boa, porque a gente está inaugurando um prédio novo, inclusive. Estamos inaugurando, reinaugurando a escola técnica do Senac, agora num prédio que foi colocado abaixo, foi construído novamente. Fica aqui no centro do Natal, uma área boêmia, digamos assim, uma área nobre de Natal, uma área bem conhecida, né? E uma área onde a gente tem uma possibilidade de desenvolvimento muito grande. A escola técnica com muitos cursos na área da saúde. A área da saúde, que também é uma outra área do Senac atua muito fortemente. Por exemplo, cuidador de idosos, a área de enfermagem. Os avanços tecnológicos, eles fazem com que a saúde, ele passa a ser um grande diferencial na qualidade de vida das pessoas, né? E está crescendo muito essa área de cuidadores de idosos, inclusive, né? A população está entretenendo. A grande parte das famílias ainda é muito atrelada ao próprio trabalho, ao mercado de trabalho. E, às vezes, não tem condição de estar, digamos assim, de uma maneira muito forte, presente fisicamente junto à família. E surge também, isso é importante destacar, como uma alternativa que muitos, às vezes, quando não tinha outra chance, acabava colocando aquele idoso numa casa de repouso, num abrigo, como alguns ainda chamam, e acabava se afastando da família. Hoje você pode ter esse suporte dentro de sua casa, não é, Ranieri? Dentro da sua casa. E aí é onde entra a questão do uso do avanço tecnológico e do avanço, porque as estatísticas mostram que, a cada 50 anos, metade do conteúdo da medicina deixa de ser válido. Áreas como administração, psicologia, gestão, que é a minha praia, isso é a cada cinco anos. Então, novas... A cada cinco anos, você está fazendo essa doutorada aí, terminou em quatro anos aí, já tem metade que já tem que ir para frente, por isso que a gente tem que andar mais um... Não pode perder congresso, tem que estar sempre se atualizando, participando, lendo artigos científicos novos para estar acompanhando. E se esperar sair o artigo em português, vai esperar um pouquinho mais. É verdade. Por isso do idioma também... Tem que buscar o inglês e ler logo o inglês, exatamente. Já lê direto o inglês para estar na frente. Então, essa área de cuidador de idosos, por exemplo, você tem muitos métodos novos, que trazem mais qualidade de vida às pessoas, a preços já bem mais acessíveis. Você sabe que toda tecnologia, quando ela chega, ela é um pouco mais cara, mas quando você tem uma popularização, ela acaba se tornando um pouco mais barata. Então, essa é uma área que tem crescido bastante. A escola técnica do Senac tem quase metade dos cursos que são nessa área de saúde. Uma grande parte também na área de tecnologia, surgiu da informação. E aí eu acho que vale um parênteses que talvez alguns não saibam, mas a gente tem um terço do nosso orçamento que é dedicado... Dois terços do nosso orçamento que é dedicado somente a cursos gratuitos. Então... Ah, muito importante isso, porque às vezes algumas pessoas, quando pensam no Senac, nos cursos do Senac, já imaginam automaticamente que tem que pagar. E muitas vezes a pessoa que está na situação difícil, sem emprego, sem nenhum trabalho, sabe que é importante se qualificar, mas e aí? Se eu estou desempregado, não tenho dinheiro, nem muitas vezes o próprio dinheiro do transporte para ir fazer o curso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar, ainda buscar dinheiro para transporte, para tudo, para poder me qualificar e tentar uma oportunidade de trabalho? Então, há uma quantidade enorme de cursos no Senac, que são cursos gratuitos. E eu queria que você pudesse detalhar um pouquinho de quais seriam esses cursos, citar alguns e as suas principais áreas. Se tem algum tipo de ajuda de custo, como o transporte, por exemplo, além da questão de você ter o acesso gratuito a fazer o curso? Eu vou citar um, que eu acho que é um dos que está dentro daquela estatística da grande quantidade de empregos, que é o curso de análise de desenvolvimento de sistemas. A gente está com esse curso na Escola Técnica, vamos lançar duas turmas agora gratuitamente. Ou seja, pessoas que tenham renda familiar per capita de até dois salários mínimos podem se inscrever nesse curso de forma gratuita. É um curso que tem aí um pouco mais de um ano de duração, mas que a empregabilidade é imediata, sabe? Auxiliar de cozinha... Todo mundo, abrindo um parênteses, todo mundo precisa do menino do computador, como se diz, né? O menino da TI. É, o menino da TI, né? Aí a gente diz assim, rapaz, deu pra mexer, mas é o menino do computador, né? E aí eu acho que foi uma provocação bacana, Raupe, nessa sua fala, porque a gente fala muito, por exemplo, de inteligência artificial, desenvolvimento tecnológico, mas uma das profissões mais importantes, porque tem tanta busca por profissional de TI, pessoal que trabalha com desenvolvimento de sistema. Quem trabalha com desenvolvimento de sistema é quem desenvolve o sistema, quem diz como a tecnologia vai lidar com o humano. Então, assim, são os desbravadores. É como se fosse no circo lá, o domador. O domador da inteligência oficial é o pessoal que trabalha com isso. Então, são profissões muito nobres, muito importantes, por isso que tem se buscado bastante, né? A gente tem outros cursos gratuitos aqui, todas as profissões, digamos que básicas, as profissões primeiras de entrada no mercado de trabalho, porque um curso técnico, ele fala uma profissão, ou seja, às vezes a gente tem a impressão de que somente o ensino superior é o caminho. E apenas um em cada quatro brasileiros de nível superior, conseguem chegar no nível superior. E os outros três? Não vão ter profissão? Não faz sentido, né? Então, o ensino técnico é uma alternativa totalmente tranquila. Você conhece bem aí fora do Brasil, sabe que, inclusive, essa vertente fora do país é diferente, né? Sem dúvida. O ensino técnico, ele acaba tendo mais foco do que o ensino superior, porque, de fato, acaba tendo mais quantidade. Então, por exemplo, auxiliar de cozinha, que é um curso técnico, também forma a profissão. Se você não sabe nada de fazer um curso técnico, você termina formado. Gasson é uma outra área que também temos aqui. O curso gratuja também de Gasson. Gasson, auxiliar de cozinha, análise de desenvolvimento de sistemas, gerente de loja, ou seja, todos esses cursos são cursos que a gente oferece aqui. São 350 cursos, óbvio, mas estou tentando focar naqueles que eu acho que são profissões onde aqui, especificamente, o rubro de notas se busca mais tempo, né? Sem dúvida. E para ter acesso a esses cursos, Ranieri, como é que a pessoa faz para se inscrever? Existe um limite de vagas? A pessoa procura? Faz algum tipo de seleção para tentar conseguir ter acesso a essa vaga? Ou é por ordem de inscrição, de chegada, de procura dessas vagas, né? Porque são cursos gratuitos. A gente sabe que tem muita gente que está sem emprego, está sem trabalho e quer buscar essa oportunidade, né? Então, assim, são mais de 300 cursos, como você falou, no Senac, que são gratuitos, né? E eu queria saber como é que funciona para ter acesso. Perfeito. O portfólio completo tem 350 cursos, a gente tem uma grande parte paga, aliás, uma parte paga, outra parte gratuita. Basicamente, cada Senac, em cada estado, tem essa responsabilidade. Então, você que está assistindo fora do Rio Grande do Norte também, tem no seu Senac aí. Basta você entrar no seu site do Senac e procurar, o Senac do seu estado, e procurar o programa Senac de gratuidade. Mas, em linhas gerais, a gente abre o edital, aqui no Rio Grande do Norte a gente vai estar abrindo agora no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, a gente vai estar abrindo mais um edital para esses cursos, principalmente os cursos técnicos, e aí você se inscreve que é por ordem de inscrição. É por ordem de inscrição, então, dentro dos critérios para estabelecer, se inscrever o primeiro tem a possibilidade de entrar. E aqui no Rio Grande do Norte, Robson, acho que é importante também dizer, isso certamente acontece em outros estados, por exemplo, eu falei que eu tenho dois terços do orçamento comprometido, com gratuidade. Mas aqui a gente tem cursos pagos também. O estado, como o Rio Grande do Norte, é um estado, não é um estado rico, é um estado que tem uma necessidade econômica significativa, então, a gente não usa somente o dinheiro que vem das empresas da folha de pagamento, a gente vende outros cursos, como os cursos de idiomas, por exemplo, e usa esses cursos para fazer mais gratuidade. Então, por exemplo, a minha meta de gratuidade era 100% para poder fazer os dois treços, e a gente fez 150 esse ano, porque a gente pegou o recurso da sobra que gera de um curso pago para fazer para dar mais qualificação. Exatamente. Reinvestindo, por exemplo, em sala de aula, as salas de aula do Senac, que agora foram todas modificadas, as salas de aula são muito modernas, quando você estiver aqui em Natal, ter a oportunidade de visitar a escola técnica, e você vai ver uma escola que não deixa desejar para nenhuma escola no Brasil. Maravilha. Hoje é de primeiro mundo, porque é isso que o nosso Estado merece, as pessoas precisam para poder ter o melhor desenvolvimento. Sem dúvida. Quero agradecer a participação do Ranieri Pimenta, diretor regional do Senac, Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua participação, Ranieri, seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Obrigado, Robson. Obrigado a todos que assistiram. Saiba que o Senac, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, está de portas abertas para educar para o trabalho. Temos uma missão belíssima. Sou suspeito a falar, porque sou oriundo aqui do Senac também, fiz curso de inglês no Senac há bastante tempo, mas é uma instituição que transforma vidas e a gente está aqui para poder ajudar. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí